Parece tranquila, mas esta parte do bairro Santa Rosa de Lima, onde fica a Vila Santa Maria na Zona Norte, se tornou uma das mais perigosas da capital. Ontem que apareceu um rapaz morto ali no postinho. Crianças chegaram na escola comentando, ai tia, tem uma pessoa que acho que está morta, deitada ali. Acho que era umas oito e meia, mais ou menos, já veio a polícia. E era mesmo? Era mesmo, aham. De maio até agora, foram sete assassinatos registrados aqui. As vítimas eram integrantes de uma outra organização criminosa, que atua na Vila Amazônia, que fica bem perto. Segundo a Delegacia de Homicídios, os crimes estão ligados ao tráfico de drogas. E teriam sido ordenados de dentro da cadeia pública, onde está preso Diogo Cachoeira, chefe da facção da Vila Santa Maria. O tráfico de drogas como pano de fundo dessa criminalidade organizada. E os crimes contra a vida, crimes correlatos como forma de ataque contra ataque, mostrar poderio bélico e também eliminar os rivais. No meio da briga entre facções, gente inocente. Segundo a polícia, nos últimos dois meses, traficantes da Vila Santa Maria impediam que moradores da Vila Amazônia entrassem no local. O problema é que ali fica um posto de saúde. E com isso, quem precisava de atendimento médico tinha que buscar ajuda bem mais longe. O posto é este daqui. Fica num dos pontos mais movimentados da área, em frente a pontos de ônibus e a uma escola estadual, onde estudam 800 crianças e adolescentes. A gente tem que avisar uns aos outros quando acontece isso. Todos os dias tem comentário de assalto a mal armada. Semana, duas vezes as pessoas de carro já foram assaltadas. Um amigo nosso que mora na outra rua foi assaltado na frente de casa com mal armada. Este morador decidiu não sair mais à noite. A polícia civil realizou uma operação para combater o tráfico e os homicídios na área. Quatro homens foram presos. Alex Costa de Vargas e Edilson Oliveira da Silva estão entre os detidos. Teriam sido os executores das mortes e que estariam impedindo a população de se aproximar do posto. Com a presença constante também e mais cotidianamente nossa da polícia civil e da brigada militar naquele local que se restabeleça a ordem naquela localidade.